Muito bem, eu sou o professor Barone da Sun Research e hoje nós vamos falar do Tower Bridge Corporate, TBOF11. Mais uma vez peço para que nos sigam nas redes sociais, arroba professor Barone, arroba Sun Research. Vamos em frente, cada vez mais produzindo conteúdo diário para vocês. Administração do BTG Pactual, consultoria imobiliária, tem a figura aí da Tishman Spire, justamente tomando conta das questões dos aluguéis, das revisionais com os locatários, dos contratos, das inovações dos contratos, segmento corporativo de lares comerciais, patrimônio total bem relevante aí, R$ 800 milhões, taxa de administração de 0,20% ao ano e a taxa de consultoria da Tishman 0,17%. O início do fundo há cinco anos, em 2013, só tivemos uma emissão, número de investidores acima de 9.300 cotistas, o que é bem alto, número de cotas 10 milhões e 50 mil cotas. Indo em frente, o Tower Bridge é negociado com o código TBOF11, ele é um dos fundos mais importantes do setor de lares comerciais da B3, com uma representatividade bem relevante aí no IFIX, apesar de ser um fundo monoativo, representatividade boa de 2,45%. O TBOF é dono de 100% do empreendimento comercial Tower Bridge Corporate, que é um dos ativos talvez mais luxuosos do mercado paulista, especialmente da região da Berrine, sendo que futuramente o gestor, isso aqui é uma coisa importante de frisar, apesar de não ter nenhum tipo de indicação que isso pode acontecer, pelo menos no curto, médio prazo, mas o gestor pode adquirir outros imóveis comerciais, prontos ou em construção, terrenos, vagas de garagem, outros tipos de imóveis onde poderão ser desenvolvidos empreendimentos comerciais para locação. Esse aqui é um ponto que vale a pena considerar com vocês que existe essa prerrogativa regimental no próprio TBOF11, dando a possibilidade dele explorar outros tipos de ativos. O TBOF, ele possui lajes corporativas e lojas comerciais, que é uma praça de alimentação contando com 24 pavimentos, 5 subsolos de estacionamento e mais um intermediário. Então poucas pessoas sabem que há uma praça de alimentação interna dentro do próprio TBOF, justamente para fazer com que os próprios funcionários que ali trabalham tenham facilidade para fazerem suas refeições, tomar um café, então é bem interessante essa versatilidade do próprio empreendimento. Outro ponto de destaque que são 1.600 vagas para automóveis, além de bicicletário com 96 também vagas. Vagas para portadores de necessidades especiais, PNE, vagas preferenciais para veículos com baixa emissão de poluentes e combustível eficiente. Isso justamente para chancelar o selo de eficiência do próprio TBOF, ele é lead, então faz parte desse processo todo ter esse tipo de preocupação. Lembrando que o TBOF é um dos maiores ativos listados no mercado com 56 mil metros quadrados de área alocável. Aqui eu trouxe algumas imagens para vocês, lembrando que o TBOF faz parte do clássico cartão postal de São Paulo na Ponte Estalhada, junto ali do emblemático, da emblemática Torre Norte, aquele prédio maior ali à esquerda, que está entre a mais esquerda ainda a Torre Oeste, que não faz parte de nenhum fundo imobiliário, e ali no centro o Hilton Hotel, que é o Hilton Morumbi. Então isso é importante aí de refrisar com vocês. Os dois fundos imobiliários é a Torre Norte e o próprio TBOF, são fundos diferentes, mas tem essa proximidade geográfica. Aqui dentro, aqui mais abaixo, você tem uma imagem aqui do hall de entrada do fundo, justamente para mostrar a sua suntuosidade. São materiais de altíssima qualidade, esse granito todo aí, se vocês buscarem em materiais mais específico, foi todo um material de altíssima qualidade, o altíssimo padrão construtivo, o que chamou a atenção do mercado. Lembrando que esse fundo veio em 2013 com um valor superior a um bilhão de reais. Depois, logo na sequência, começaram as crises corporativas e aí as reavaliações vieram, mas hoje está estabilizada por volta de 800 milhões de reais a avaliação desse empreendimento. TBOF, durante o primeiro ano de existência, ele tinha renda mínima garantida, que era em torno de 8% ao ano e desde julho de 2014, os cotistas passaram a receber a renda real do resultado e, obviamente, muito abaixo da RMG, certo? Aqui eu também trago outras imagens para vocês, aqui dos elevadores, aqui embaixo justamente da praça de alimentação e mais embaixo ainda daquela zona de convivência ali entre, que fica na lateral do empreendimento. quando você vê a foto mais ampla do empreendimento, você vê que tem essas áreas de convivência aí em cada um dos andares, nas suas laterais, se fossem umas alças ali. O Tower Bridge, apesar de ter sido lançado com pré-locações, isso aqui é outra coisa também importante de dizer, ele já nasceu pré-locado, com uma boa ocupação, ele tem um histórico de vacância alto aí de 30%. É um número acima da média do padrão de edifícios AAA em São Paulo. Então, o maior desafio de TB Office é justamente vencer a vacância que ainda ronda aí os 30%, que é basicamente a sua média histórica nesses últimos cinco anos. Muito bem, lembrando, não é indicação de compra e venda, mas peço a vocês para assinar o nosso canal, compartilhar com seus amigos e curtir o vídeo. Tenho certeza que vocês estão aí aprendendo um pouquinho mais sobre os fundos imobiliários listados na B3. Eu sou o professor Baroni da Sun Research, até um próximo vídeo. Muitíssimo obrigado. Tchau, tchau.